Combo Combo, Guabi, Didi 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 E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Máter, Máter, Paúiul Páúiul Máter, Páúiul E você conhece, que me diz a gente Nya, 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 Nya Páúiul Máter, Páúiul Máter, Páúiul Máter, Páúiul A CIDADE NO BRASIL 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 megkiquant a CIDADE NO BRASIL MEI A CIDADE NO BRASIL Hoje falamos de uma oposição, Eu acho que a gente não está dividida, mas eu respeito a opinião, mas eu respeito a opinião. Eu respeito a opinião mas eu te diria o seguinte As opções é unidas Eu não sei falar Não se diga Não sei olhar Estou só continue É isso que você touchede Não tem voto Nessa vez que eu tivemos mais antes a reen Sarajoli a campanha A verdadeira alternância Diz que a votação Tem dois objetivos e dois objetivos Não significa 1,5. Não significa que não, não significa 1,5. Você vai candidato a candidato a candidato a candidato ao voto, e até a informação... Portanto, não é que você também a voto e a voto. Então... Agora, eu tenho a participação de voto e a dit , há bastante? Por quê? Eu tenho que ser candidato a deputada nacional do Distrito Tchamu. Mas eu tenho atenção... eu tenho que ser candidato a voto. No dia 23 de dezembro, e depois de 2024, o candidato vai evitar o Inatiam. No dia 23 de dezembro. Qualquer parte do que você já fez uma transição que o outro égoso, porque com a máquina de avançar, o candidato do que você já fez uma transição? Não, não. Isso é uma transição. Um país não deve ser bem gerado pelos acordos. Mas como, em um país dos homens, se constituirão de Libanã, se constituirão de acordo com a transição? Não haverá desculpas ou desculpas para a non-têm das eleições ou bem reprima das eleições. Se Kabila não organiza as eleições, ele e o seu regime, e o Shadda, a queira. Não, não. A candidatura é eleitoral é mesmo antes de uma transição. Porque eu soube que eu soube que ela é eleitoral é mais queira. Eu soube que ela é eleitoral para a transição. Eu soube que ela é eleitoral para a transição. Porque depois de tudo, nós somos líderes. Eu soube que ela é líder. Eu soube que ela é eleitoral para a proteger e servir. Mas eles não têm feliz. Eu soube que ele mora, eu soube que ele morar. Eu soube que ele morar com a transição. Então, antes de sermos para a transição, eu posso colar com, eu sei que vou trabalhar no mérito então. Eu soube que ele morar com essa som-tão. Você prometeu que ele morar com outra? e o problema que não é? Mas o papá, eu vou te dar. Eu estou te dando certo. Eu vou te dar certo. Eu vou te dar certo. Mas eu estou te dando certo. Como você vai te dar certo? Eu não vou te dar certo. São as histórias. Eu não vou te dizer que não é só para o parlamento. Mas não é, não é, não é, é um batom magico. É que você ainda precisa ter tempo. Com a cabeça e o projeto. Eu estou te dando certo. eles estão aqui com 4 pilhas Vocês já vão perceber o que alguém percebeu aqui Ele está aqui com o conceito, agora eu tenho 86 milhões de monstas Assim agora, 18 anos, fica mais em 5 anos Então eu vou parar Para você, juntos Obrigado. 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 Obrigado.